Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Cair na besteira de abandoná-la Fiquei naquela O meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo Esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho pra me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Cair na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo Esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar E pra relaxar eu tenho pra me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro E pra relaxar eu tenho pra me abraçar Com o seu travesseiro E pra relaxar eu tenho pra me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro